nordestino, nordestino, vaqueiros, vaqueiros sou matuto, sou planta, sou peão as histórias que eu conto no meu sertão não preciso falar que eu não acertar o meu sotaque, você tira essa conclusão não negue minhas origens, diga não do vinho respeito minha cultura, sempre vai ser assim estou aqui para mostrar a cultura desenvolvimento, transformação dos índios agora você pode falar que tribo é pronto, ele está se preparando pronto, aí você pode ir mostrando aí o que eu vou filmando aqui fala tribo, fala tribo sou Janderson na aldeia Cade de Chocó e aqui ó são os artesanatos que a gente produz aqui para ganhar nosso ganha-pão aqui tem o coca coca né vocês fazem aqui mesmo? é, a gente mesmo aqui produz vai mostrando, pode ir mostrando aqui é o machado de madeira tudo feito artesanalmente é vocês mesmo que fazem é, aqui tem ó, cachimbo cachimbo desenhado com ferro quente pirógrafo né pirógrafo, isso aqui não sai mais nunca que madeira é essa? aqui é a angico angico pode ir mostrando aí é o nosso instrumento que tribo é, vaqueiro? Cariri e Chocó da Bahia Cariri e Chocó da Bahia tem outras tribos aqui em Paulo tem, trucatupã 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 e também tem outras indignias aí é pancararuz é polio e aí vai também a gente tem a onda pode ir mostrando tudo carfar temos aqui também dos sonhos você quer dormir você vai com o pé da cama acabou eu na entrada da sua casa as pulseiras lá as pulseiras lá de quanto isso daí? pulseiras de 15 reais colar aqui ó tudo isso é vocês que fazem? é e todos os sementes ó essa é a machadinha essa machadinha é bonita brinque com esse cabelo ali ó também tem uns brinque aqui né brinque pra a mulher e essas penas de que? vai falando aí pode falar essas penas aqui já é do pavão acho que tem de pavão aí parece até ali tem de podona também não aqui é outro pavão da avião achei bonito isso aqui ó e aqui é o palito de cabelo isso aqui também é bonito ó aqui já foi já pronto aqui já faz parte do vaqueiro aqui já é uma arte pra o vaqueiro mesmo é né mas isso aí bota onde isso aí? isso aqui é um chaveiro um chaveiro chaveiro tem mais alguma que vai mostrar aqui? isso aqui ó então isso aqui também isso aí é uma zarabatana é uma zarabatana aqui zarabatana zarabatana isso aqui é de bambu? bambu bambu e esses? aqui já é mais colar você sabe de que matéria isso aí não né? é o coco coco? coco rapaz rapaz parabéns aí são guerreiros isso aqui é a zarabatana coloca aqui e e aqui dá boa ação também era bom que tivesse né? só pra aí ó é muito interessante isso aqui é um trabalho muito rico cultura rica aí esses índios é de Paulo Afonso mesmo a tribo de você é de Paulo Afonso mesmo porque tem uma tribo aqui de 1815 que já existia índio aqui sabia? já existia índio aqui então essa tribo aqui é os Cariri Chocó na cidade de Paulo Afonso aqui da Bahia no estado da Bahia pronto é importante falar nós temos Cariri Chocó lá em Alagoas e nós somos Cariri Chocó aqui da Bahia na cidade de Paulo Afonso interessante falar isso aí e os preços dos 50 né? e eu sou o Jailson que ele se apresentou é o meu filho eu sou o Jailson o cacique é o senhor que é o cacique? eu sou o cacique aqui da aldeia Cariri Chocó aí tem quantos? na faixa de 26 famílias 26 famílias é 26 famílias e o governo como é que tá aí? tem financiamento? você pode falar ou deixa quieto? a gente aqui é a realidade aqui fala a realidade e se não quiser falar você vê até onde pode falar a gente tamo aqui né? é fazendo o que nós podemos fazer pra tirar o nosso sustento né? porque nessa pandemia que nós estamos vivendo não tá muito ajudando a sobrevivência dos índios né? da comunidade mas a gente somos resistentes criativos e consegue fazer nossos artesanatos pra tirar o nosso sustento né? é e tá de parabéns tá de parabéns então tem mais alguma coisa? a gente também fica feliz agradece a todos vocês que Deus abençoe e aí o que Deus abençoe é?